Ele era uma pessoa muito inquieta e sempre queria fazer o contrário do que estava estabelecido, de algum modo, diferente. Coincidência, você só consegue o erro. Você atravessa uma rua, vira, encontra com alguém e pode fazer uma vida e ter um encontro fantástico. Então ele gostava da experimentação do acaso. Naquela época foi marcante a Unilabo como uma experiência de criar uma comunidade inteira, do trabalho ao projeto de design do Geraldo, que era uma coisa moderna, e a um projeto social. Ele utiliza procedimentos que ele não pode dominar completamente o resultado. A fotografia não é daquele que faz a tomada, e daquele que utiliza.